Queridos irmãos e irmãs, hoje os anjos querem lembrar a vocês sobre a importância do amor e da gratidão em suas vidas. Muitas vezes, vocês ficam tão ocupados com as coisas do dia a dia que se esquecem de parar e apreciar as bênçãos que já têm. Os anjos querem lembrá-los de que a gratidão é a chave para a felicidade e a realização. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, há sempre algo pelo qual vocês podem ser gratos. Talvez seja um amigo que os apoiou quando precisavam, uma paisagem bonita que viram durante uma caminhada, ou até mesmo a capacidade de respirar e sentir o ar fresco em seus pulmões. A gratidão não é apenas uma emoção, é uma vibração que atrai mais coisas boas para suas vidas. Além disso, os anjos querem lembrá-los de que o amor é a força mais poderosa do universo. Quando vocês amam incondicionalmente, estão se conectando com a essência divina dentro de si mesmos e dos outros. Quando vocês amam, estão elevando sua vibração e atraindo mais amor e harmonia para suas vidas. Vocês não precisam esperar por alguém para amá-los, vocês podem amar a si mesmos e aos outros todos os dias. O amor não é uma emoção limitada, é uma energia que flui livremente quando vocês se permitem senti-lo e compartilhá-lo com os outros. Os anjos também querem lembrá-los de que estão sempre aqui para ajudá-los em sua jornada. Vocês não precisam enfrentar os desafios da vida sozinhos. Quando pedem ajuda aos anjos, eles imediatamente respondem e enviam-lhes amor e orientação. Não importa qual seja o problema, não há nada que os anjos não possam ajudá-los a superar. Por fim, os anjos querem que vocês saibam que são seres divinos de luz e amor. Vocês têm um propósito único e valioso neste mundo e foram colocados aqui por uma razão. Mesmo que às vezes possa parecer que vocês estão sozinhos ou perdidos, os anjos estão sempre guiando-os para o caminho certo. Então, queridos irmãos e irmãs, lembrem-se hoje e todos os dias de serem gratos e amorosos. Confiem que os anjos estão sempre com vocês, apoiando-os e guiando-os. Acreditem em si mesmos e no poder do amor, pois é isso que irá levá-los a uma vida plena e feliz. Que a paz e a bênção dos anjos estejam sempre com vocês.